Olá meus amigos, iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Obrigado a você que nos acompanha sempre todos os sábados às 10 horas da manhã, mais de 170 receitas no nosso canal TV Sangue de Gaúcho. Então dá uma olhadinha lá, TV Sangue de Gaúcho, canal no YouTube, se inscreve, rede social, Instagram, Facebook, a gente compartilha as imagens e também os links sempre do nosso canal. É muito importante para nós que você se inscreva. Eu estou aqui tomando um mate com a erva-mata Rei Verde, esse chimarrão que tem o sabor da tradição, a Rei Verde que tem vários produtos, você pode entrar no site www.reiverde.com.br e lá você encontra todos os produtos que a Rei Verde vede. Agradecer também a Incompany Escritório de Contabilidade, há 27 anos trabalhando com contabilidade em empresa de auditoria. Indústria de carrocerias de Moliné, nosso amigo Roberto e toda a sua equipe. Forte abraço, obrigado por estar conosco e a RM Refrigeração, que também são nossos patrocinadores. Vindo para cá, dizer para você que nós temos aqui, o que nós vamos usar hoje para fazermos. Essa comida será feita, inclusive, assada na Hair Fryer. Tá? Então vamos fazer lá naquela maquininha, que hoje está na moda, né? E todo mundo está usando. Eu também tenho a minha. Eu vou fazer, então, uns bolinhos feitos com linguiçinha. Tá aqui, ó, linguiça suína. Você pode escolher a linguiça que você quer de pernil, de lombo, tá? Vamos usar farinha de rosca, um pouquinho de tempero pronto, o tempero que você quiser. Aqui temos chimichurri e outros temperos. Uma cebola pequena cortada, bem miúda de cabeça, tá? Cebola de cabeça miúda. Temperinho verde, salsinha e cebolinha. Dois ovos e queijo para rechear esse bolinho, que nós vamos fazer ele recheado. Começamos aqui, ó. Já vou cortar a linguiça. Vamos abrir aqui, cuidado para não se cortar, tá? Faz um pequeno cortezinho para tirarmos aqui, né? A parte que chamamos de tripa, né? A linguiça, ó. Você vai colocar aqui numa travessa. Eu estou usando aqui quatro linguiçinhas. Calculo em média duas linguiças dessa por pessoa, tá? Simples de fazer, fácil. Tenho certeza que você não vai ter problema em fazer isso aí na tua casa, tá? Vamos usar aqui, ó. Você vai abrir um pouquinho a linguiça, vai misturar ela. Ela já é temperada, então não precisa botar sal, temperos. Se você quiser colocar, fica a teu critério. Eu vou usar aqui um pouquinho, então, de tempero pronto, só para dar um saborzinho a mais. Vamos colocar a cebola picada bem miúda, não vai muita cebola, tá? Não coloquei alho, porque, repito, a própria linguiçinha já tem temperos. Vamos colocar também o cheiro verde, ou tempero verde, tá? E aí, ó, certo? Se quiser colocar primeiro o reino e outros temperos, você pode. Repito, a linguiçinha já é temperada, né? Depende da linguiça que você pega. Se você pegar calabresa, então, mais ainda. Dois ovos. Vou bater um pouquinho aqui, ó, para misturar eles, tá? Só dar uma batidinha, que aí fica mais misturado o ovo, certo? E vamos colocar aqui junto com a linguiça. Feito isso, nós vamos pegar aqui, ó, mais ou menos, ó, uma, duas doses de farinha de rosca para dar o quê? A liga. E vamos sovar isso aqui bem para darmos o ponto, tá? E para misturar. Eu já volto para não ficar o vídeo longo e mostro na sequência. Bem, meus amigos, feito aqui, ó, vejam a massa, ó. Nós estamos aqui, então, com a linguiçinha. Vamos fazer uma espécie de croquete, vamos dizer assim, ou um pequeno bolinho, tá? Você vai fazer do tamanho que você quer. Eu faço mais ou menos o tamanho de uma mão. Cortamos aqui, ó, cortamos o queijo já em pequenos cubos, que vamos colocar no meio e vamos agora, devagarzinho, ó, fechando esse pequeno bolinho. Você pode fazer ele redondo, pode fazer ele tipo croquete comprido, fica a teu critério, tá? E depois, claro que isso vai para a airfryer. Ó, vamos passar aqui na farinha de rosca, para fazer o quê? Para darmos aí, né, uma consistênciazinha externa. Vamos deixar aqui, eu vou montar os outros bolinhos e volto na sequência para colocar para assar para você. Fica aí. Meus amigos, eu fiz aqui, ó, cinco, porque eu fiz um pouquinho mais chatinho. Os outros eu vou fazer redondo, tá? Então, eu vou fazer duas levas. Esse aqui, eu já vou levar para a airfryer. vou ligar em 200 graus por 15 minutos, tá? Lembrando que não vai ovo, não passa no ovo, somente na farinha de rosca. Vamos fazer aqui mais um para você ver como é que faz, ó. Esse aqui, eu vou fazer ele uma espécie de croquete, tá? Fazer ele mais compridinho. Ao invés de fazer ele redondo, vou fazer ele em forma de croquete, ó. Você recheou, vai fechar bem, trabalha, ó. Vai trabalhando na mão, com jeitinho. Se grudar muito, você pode usar um óleo, ó. Vamos fazer uma espécie de croquete agora. Vai passar aqui na farinha de rosca, tá? Só cuida para não fazer ele muito grosso. Se você fizer ele muito grosso, ele vai ter problema na hora de assar, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui, eu vou fazer de uma outra forma. Fiz ele mais compridinho. Você pode fazer assim, pode fazer redondinho. Enfim, vamos ver se dividimos aqui mais dois, ó. Aqui vai dar para fazer mais dois. Ó, você vai abrir aqui, ó. Põe o dedo, abre uma canaleta, coloca um, dois, três queijos, quantos você achar necessário. Vai fechar, ó. E vai fazer o quê? Vai montar eles. Passa na farinha de rosca, que aí facilita, não gruda tanto na mão, para você terminar de moldar. Você vai moldando. Vamos ver se deixamos eles mais ou menos do mesmo tamanho. Claro que nunca vai ficar uniforme, como a gente gostaria que ficasse, né? Isso aqui é bem fácil de fazer, feito com linguiçinha. O custo, hoje em dia, todo mundo fala em custo da comida, né? Hoje a linguiçinha tá num custo barato e é uma comida que você pode fazer ou para comer com molho ou com arroz ou então eu vou aqui comer simplesmente com creme que eu vou fazer na sequência de maionese e ketchup. Depois, na hora de comer, a gente vai mostrar para você que tipo de creme eu vou usar. Ó, agora você passou na farinha, fica mais fácil de você moldar, tá? Mais ou menos, vou ver o tamanho aqui, ó, para ficar igual aos outros. Estão passados os nossos croquetes. Tá aí, ó. Esse aqui ficou em forma de croquete. Os outros foram redondinhos. Você pode fazer ele da forma que você achar interessante. Lembrando que eles são recheados com queijo. Eu vou deixar assar a primeira leva e já volto para dar a sequência e assar essa segunda leva. Fica aí. Meus amigos, já estamos há cinco minutos passando na Hire Fryer aí, né? Temos aqui os próximos para colocar na sequência. Quero aproveitar para agradecer também a loja Raça Campeira. Sei que precisa de comprar presente para final de ano, Natal. Brindes, facas, espetos, tudo o que você precisa para presente você encontra na loja Raça Campeira. Telefone 54-99173-9618. Loja Raça Campeira. Também a Bigolar Máquinas. A Bigolar Máquinas, vou dizer para vocês, na Bigolar você encontra máquinas para durar a vida inteira. Máquinas de fazer massas, máquinas de serra-fitas, enfim. Tudo aquilo que você precisa para a tua casa, para a tua propriedade, para o teu sítio, você encontra na Bigolar Máquinas. Também quero agradecer a Uri Campos Erechim, vou largar o chumarrão. Uri Campos Erechim é a nossa universidade regional integrada, tá? Então, muito obrigado aí a Uri pelo apoio que tem desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Agradecer também ao ZAID embalagens e produtos para padaria, confeitarias e público em geral. Lembrando que o ZAID tem produtos para o teu final de ano, castanhas. Você tem lá chocolatados, tudo o que você precisa para decorar a tua mesa e fazer um Natal e uma troca, uma virada de ano especial. No ZAID você encontra promoções, relâmpagos e especiais. Passa no ZAID e você vai poder ter aí os seus produtos para o final de ano. Tem temperos, nossos temperos, todos fracionados em pequenas quantidades ou então em grandes quantidades. Amendoim para fazer carapinha, tem aquele coco ralado em natura congelado, tem o leite condensado em pacotes grandes. No ZAID você encontra tudo o que você precisa para padarias, confeitarias e público em geral. É ali na rua José Reinaldo Angonês, número 365, telefone de contato. ZAID embalagens é o nome, se procura na rede social vai encontrar. Telefone 54 3522 2197. Lembrando, nosso programa não tem edição, é um programa de TV, não é uma aula de culinária. A gente está fazendo aqui, cozinhando com simplicidade. E temos os patrocinadores, porque dependemos dele para manter o nosso programa no ar. Eu já volto, vou deixar passar ali e já vem. Bem, meus amigos, ó, vou abrir aqui, ó. Dez minutos de um lado, virei dez minutos do outro, tá? Vejo que nós estamos com o queijinho aqui saindo para fora. Então acredito que já está pronto. O que é que vamos fazer? Vamos retirar daqui, tá? Ó, vamos retirar. Esse aqui eu fiz redondo. Você pode fazer ele, se quiser, tipo croquete. Vamos deixar aqui do lado. Um detalhe importante desta máquina aqui, ó, é que a gente também pode usar as forminhas de silicone. Nesta aqui, vou colocar com a forma de silicone agora, tá? O que é que eu fiz? Foram vinte minutos. Dez minutos de um lado, virei dez minutos do outro. Você tem que ver a tua máquina aí, se ela é mais forte ou mais fraca. Vamos colocar aqui a mesma coisa, vinte minutos. Tá ligado? O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Maionese. Vou usar, eu peguei aqui, ó, duas colheres de maionese, da minha maionese, que eu fiz, inclusive, esses dias, coloquei na rede social. Essa maionese é caseira, tá? Lembrando que essa maionese pode ser feita e consumida se você deixar na geladeira por uma semana. É mito dizer que a maionese estraga. O que você tem que fazer pra fazer esta maionese? Na rede social tem aí, no Facebook, Instagram, você vai ver que tem a receita. Você vai ter que lavar as mãos, você tem que lavar os ovos e cuidar para ter muita higiene. E um detalhe, eu tenho um pote específico pra maionese que eu não coloco a colher ou o garfo ou a faca que eu estou comendo. Por exemplo, eu tirei do pote com esta colher que estava limpa. Coloquei aqui. Se esta aqui sobrar, coloco fora, tá? Não vamos guardar de volta, porque aí sim ela estraga. Feito duas colheres de maionese, vou colocar aqui, ó, mais ou menos uma, duas de ketchup, tá? E vou colocar uma colher, opção minha, tá? Vamos acudir aqui. Uma colher de, mais ou menos, uma colher de mostarda. Não precisa ser tão específico, tá? Eu coloco, ó, mais ou menos. Feito aqui o molhinho, ó, vamos misturar bem. Ah, quero colocar ervas finas. Quero colocar molho de pimenta. Pode também. Vai fazer o que, ó? Tá aí, ó. Ficou um molho rosê, né? Se não gosta de mostarda, não coloca. Se não gosta de ketchup, não coloca. E se não quiser comer a maionese, não come. Que alguém me disse aí na rede social. Ah, mas essa maionese fica muito... Não é... Não é boa pra saúde. Bom, gente. Quem tem problema de saúde, tem que cuidar da saúde. Nós aqui ensinamos a fazer comida. Não estamos dando aula, né, de alimentação saudável. A gente está dando aula de alimentação, tá? O saudável é relativo. Tem gente que pode comer, tem gente que não pode. Respeitamos a todos, tá? Então a minha preocupação não é com comida saudável. Esta maionese, sim, é feita com ovo cru e óleo. Ponto. Quem não quer, não come. Está entendido? Obrigado. Bom, antes, feito isso, gente. Está aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o sacrifício. Vou pegar um deles aqui. Vou pegar esse aqui. Escolhido. Tá? Ó. Assadinho. Vejam o queijo. Ó. Está ali, ó. Está vendo, ó? Vejam só que coisa linda. Já está assado. Em 20 minutos. O que é que vamos fazer agora? Ó. Colocar aqui um pouquinho deste creme. Ou então você vai molhar, vai tirar no teu prato. E vamos ao sacrifício. Gente, vejam aqui. Aqui, inclusive, o queijinho, ó. Ele chega, ó. Ele está saindo para fora. Repito. Repito. Fora, aqui nós passamos a farinha de rosca. Exatamente para darmos aí, né? É uma crocância que ficou crocantinho. O queijo. Eu usei aqui um queijo. Um queijo tipo colonial. Você pode usar aquele queijo mussarela. Você pode usar o tipo de queijo que você quiser para rechear. O recheio desse bolinho é livre. Então, está aí um bolinho feito de linguiçinha com temperos. E a receita vai estar no descritivo do vídeo. Tá? Então, vai lá no descritivo do vídeo. Se inscreve no canal. Se você gostou, por favor, deixa o teu like. Tá bom? Eu agradeço as pessoas que deixam o like. Nós estamos fazendo a comida aqui na nossa cozinha. Não tem edição o nosso programa. É diferente dos programas da culinária. Tá? E a gente fala um pouquinho porque faz parte do jogo. Esse programa a gente tem aí nossos patrocinadores. E também falar um pouquinho do que nós temos no canal. No canal tem projetos culturais. Tem programas de TV gaúchos. E o nome do canal é TV Sangre de Gaúcho. Portanto, quem está aqui é porque gosta da nossa tradição. Mais de 170 vídeos de culinária. Ensinando, inclusive, a fazer maionese, camarão, salmão. Uma série de comidas que nós fazemos aqui no nosso Galpão. Cozinhando com simplicidade. Servidos!